Essa é a maravilhosa plice do mundo. Quando as coisas não nos correm bem, muitas vezes por culpa de nossos excessos, pomos a culpa de nossos desastres na lua, no sol, nas estrelas, como se fôssemos perversos por necessidade, tolos por compulsão celeste, velhacos, ladrões, traidores, pelo predomínio das esferas, bêbados, mentirosos, adúlteros, por obediência forçosa a influências planetárias, acertou da nossa ruindade atribuída à influência divina. Ótima escapatória para o homem, esse mestre da devassidão, responsabilizar as estrelas por sua natureza de bode. O meu pai se juntou com a minha mãe sobre a cauda do dragão e minha natividade se deu sobre a grande ursa de onde se segue que eu devo a ser violento e lascivo. Pelo pé de Deus, eu teria sido o que sou, ainda que a mais virginal estrela do firmamento houvesse piscado por ocasião de minha bastardização. e só... Tem음 e ... a e e e e e Legenda por Sônia Ruberti